E é o seguinte, próximo dia 29 tem mais, hein? Próximo dia 29 de março, daqui a duas semanas, ao vivo, de volta aqui na Rede TV. Mais uma edição do XFC no Brasil, com a luta principal envolvendo Luiz Sapo Santos. Você não pode perder. Claro, também na próxima semana, dia 22, mais uma edição do nosso programa XFC na Rede TV. Com as lutas do card preliminar, que a gente já acompanhou. E todo sábado, sempre esse horário, de sábado para domingo, meia-noite e meia, você curte aqui na Rede TV. Vamos para o segundo round. Partiu o combate, no segundo round. Adson Lira, de vermelho. Flávio Álvaro, de preto. A luta principal, a super luta, desse card principal do XFC. Vai mantendo a estratégia do primeiro round, o Adson Lira, com chutes. Flávio agora mais agressivo, mas entrou o overhand ali, em cima do Flávio Álvaro. Outra vez, procurou ali o cruzado de direita o Flávio, tentando ser um pouquinho mais combativo nesse segundo round. Chute, quase oferece a perna ali para derrubar o Flávio. Outra vez ali, um jab de esquerda no rosto do Adson Lira, que tenta retribuir. Não consegue. Entrou ali, outra sequência do cruzado, e direto em cima do Flávio. O Flávio deprindo, cruzadaço de direita no Adson Lira. Procurou agora, abriu a guarda e provocou. Provocou, ele foi para cima, no double leg. Vamos ver como é que vai ficar ali o pescoço do Flávio Álvaro, tentou usar o cotovelo para bater no Flávio. Bateu na cabeça com a ajoelhada, parece uma cotovelada. E o Flávio sentiu. E não pode, né? Na verdade, o Flávio foi malandro, ele não quis perder a posição. Ele não quis nem levantar para ouvir. Ele ficou naquela posição ali, que é uma posição teoricamente de vantagem para ele. Mas o Adson Lira realmente rebateu em um cotovelo. Na nuca do Flávio Álvaro, isso não pode. Ele poderia ter batido na cabeça, mas na nuca não. Tentando buscar o pescoço do Flávio Álvaro, o Adson Lira. Mas está complicado para ele. 3 minutos e 30 para terminar o segundo balde. Olha aí, macetou de novo. Jogou na grade, o Adson Lira pressionando. Já entrou outra vez à direita ali, para machucar. Tenta matar o braço esquerdo do Flávio Álvaro, o Adson Lira. Pressionadíssimo. Tentou sair, não pode botar essa mão na grade, hein? É, essa mão na grade não pode não. O Mercúrio já vai lá para avisar. Aqui não. Tenta melhor procurar o melhor ângulo ali, para encaixar essa direita, que é a mão forte dele, a mão pesada dele. Ah, já avisou aí, vou tirar ponto. É, de novo, né? Olha aí a visão do Wagner. O Wagner Mercúrio, o árbitro dessa super luta que você acompanha ao vivo na RedeTV para todo o Brasil. Faltam 2,50. Tá com o braço direito preso ali, no braço esquerdo. Já saiu, tá tentando matar ali o Adson Lira, porque o braço direito é o que machuca. Ele tá tentando pegar essa mão aí, do Flávio Álvaro. Já colocou por dentro de novo o Flávio. Uma condição um pouco mais favorável para o lutador do Taboão da Serra, de Taboão da Serra, na Grande de São Paulo. Bastante inteiro. Saiu, entrou uma direita para machucar de novo. Ligou o pisca-alerto o Adson Lira, hein? Ele disse que não ali, mas entrou. Ligou o pisca-alerto o Adson Lira. Esse ground and pound do Flávio é muito poderoso. Muito poderoso, né? Ele tentou tirar de todo jeito, mas não tá conseguindo. É isso mesmo, ele coloca o seu quadril, ele encaixa bem o seu quadril, né? Entre as perlas do Adson Lira e aí ele tem muita potência, né? Ele tem muita pressão, o golpe dele vem de cima e com muita velocidade. Impressionado ali o Adson Lira de novo agora à esquerda dele, no antebraço que entrou. Vai sofrendo o Adson Lira nesse momento, hein? É inquestionável. Flávio Álvaro vai tentando dominar. Outra vez a cotovelada, o antebraço no rosto. Vai ficando sem ar ali o Adson Lira. Não tá vendo saída. O antebraço do Flávio tem que tomar cuidado, porque o Adson Lira tem um quadril bem solto. Então o Flávio tem que ficar esperto ali pra não cair em nenhuma armadilha, né? Um minuto e vinte pra terminar. O segundo round. Segurou mais uma vez o Flávio. Pedindo a sequência, o corner dele aqui com a mão direita, que é a forte, o cotovelo esquerdo. Uma pra amassar e a outra pra castigar. Peraí. Cotovelada no olho direito dele ali, perto do nariz. Mas o Adson Lira é duro. Vai resistindo bravamente. Vai vendendo o cara aí, a derrota, né? Mas até agora o Flávio é melhor, muito melhor no primeiro e no segundo round também. Ele, pra mim, ele tá usando uma estratégia clara, né? Ele percebeu que o Adson Lira em pé, ele tem a mão rápida, a mão poderosa, as mãos pesadas. Então, eu acho que a estratégia dele que ele encontrou, que o corner dele passou, foi justamente essa. Trabalhar por baixo, mais 30 segundos. Passou a guarda o Flávio, hein? Tá com o pescoço ali, não tá tão bem encaixado. Levanta a mão ali, o Adson Lira diz, não, senhor, tá tudo bem aqui. Ele não se preocupa muito em defender, não. Ele se preocupou mais em falar que tava tudo bem do que se defender, né? Mas tá numa posição difícil, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Nessa posição é difícil o Flávio pegar, se fosse de kimonos, se fosse um pano ali, ainda pra fazer um estrangulamento, seria um pouquinho mais fácil. Mas aí, não pega nada. 10 segundos, menos de 10 segundos. Terminou. E aí, Fernando? Round morno, 10 a 9 novamente aí pro Flávio, usou da estratégia. Ele acabou levando o seu adversário pra baixo, trocou um pouquinho em pé ali. E ninguém levou prejuízo, mas logo na sequência ele conseguiu colocar o Adson Lira pra baixo. E ali, por ali ficou. Ficou quase 4 minutos ali por cima, trabalhando o ground and pound. Não foi lá muito efetivo, mas enfim, mas venceu o round. Pois é. Pessoal participando também do nosso site, www.redetv.com.br E mandando o seu recado. Participando da nossa transmissão também pela nossa página no Facebook. facebook.com.br XFC na RedeTV. A galera toda esperando a definição desse combate. Sheila Araújo, ligadinha no XFC. O Ivan Moreira, também com a gente. Dando um show na madrugada, a RedeTV escreve aqui, Charles Inácio, o pessoal de todo o Brasil participando. Vamos ao terceiro e decisivo round. Rick, convido mais uma vez, próximo dia 29, daqui a duas semanas, de novo aqui na RedeTV, ao vivo, mais uma edição do XFC Internacional, mais talentos do MMA revelados pra você e uma última super luta com o Luiz Saco Santos. E já vai dando saudade, né? Cinco minutos aí pra gente terminar. Mas esse super evento do XFC já vai dando saudade. Mas ainda temos o terceiro e decisivo round a partir de agora. Partiu o terceiro round. Um abraço bacana entre os dois pra começar esse terceiro e decisivo round. Duas lendas do MMA mostrando esportividade, né? Acima de tudo. Mostrando como deve ser. Exatamente. Existe a rivalidade, todo mundo quer ganhar. Mas, claro, fora disso, é amizade. Afinal de contas, é apenas um esporte. Seqüência ali na altura da costela do Flávio Álvaro. O Watson Lira mantendo-se em pé, mas pelo jeito já tá um pouco mais desgastado. Já dá pra ver que os movimentos já não são mais os mesmos. Sim, já são mais lentos. Não tem a mesma velocidade. Flávio Álvaro, o jab, o jab direto. O direto é sempre, o direto dele é com a direita que machuca, que é pesada. Chute na perna esquerda. Provoca agora o Watson Lira. Chute em cima dele. Devolveu com a direita o Flávio Álvaro. Buscou de novo o double leg, levou pro chão. Levou pro chão. Tá na estratégia, Flávio Álvaro, muito clara, a estratégia dele. Ele não pode, mais uma vez ele não pode. Existe uma região da cabeça ali, que é justamente a parte de trás. Da metade pra trás do Moicano do Flávio, ali não se pode bater. Na lateral e no coco ali na frente e em cima, aí tá tudo bem. Mas, nessa parte de trás, não. Na visão do árbitro, você dentro do hexágono. Flávio Álvaro tentando passar a guarda. Muito valente o Watson Lira, mas continua botando a mão na grade ali. Continua, continua. Continua segurando a grade, não pode. Eu imagino que o Watson Lira esteja sentindo o ritmo de luta, né? Ele tá mais de um ano e meio, exatamente. Um ano e meio sem lutar. Isso faz muita diferença, principalmente pegando o funcionário do NMEC. Luta praticamente todo fim de semana, Flávio Álvaro. Então fica mais complicado, né? Tá com o senhor ritmo, né, o Flávio? Mais uma vez procurando, ó. Tirar distância pra enviar o torpedo de direita ali na caixa postal do Watson Lira. Até agora nada. Três minutos pro fim da última luta dessa noite. Você acompanhando de todo o Brasil, mais um combate na RedeTV. Tentando com o antebraço ali o Flávio Álvaro. Tentando matar esse braço esquerdo de apoio ali o Watson Lira, que tá bem pressionado com a cabeça na grade. Vai macetando ali o Flávio Álvaro. Vai tentando fazer purê ali no Watson Lira. Mas tá difícil, muito duro, realmente, o lutador do Macapá, do Amapá. Não mostra nenhum sinal que tá abalado. Agora vai sofrendo um pouco mais pra esquerda. Socos e cotoveladas pra cima do Watson Lira. Em cima do nariz dele, ele vai sorrindo. Duro, muito duro. Muito duro, pesado, casca grossa. Casca grossa, de verdade. O Watson Lira, literalmente, meia guarda passada do Flávio Álvaro. Falta uma perna. Levantou o quadril ali mais uma vez o Flávio pra tentar se posicionar melhor. Dois minutos. Luta bastante amarrada. Agneli Mercúrio daqui a pouco vai chegar lá, manda levantar. Ele manda os dois trabalhar um pouco mais. Não consegue passar, aguarda o Flávio Álvaro. Gira de lado ali o Watson Lira. Vai tomando direita uma atrás da outra. Olha o pescoço. Olha o Mataleão ficando. Tá ficando o pescoço, tá com o queixo no peito ali o Watson Lira pra tirar qualquer chance de matar Leão. A galera ali atrás vai junto, torcendo junto. Um minuto e quarenta e um pra terminar. Flávio Álvaro passa a guarda. Tá por cima. Vai batendo ali o Watson Lira. Tá complicado demais o Watson Lira. Pressionadíssimo. Vai conduzindo a luta nos minutos finais o Flávio Álvaro. Tome a perna ali, procura o triângulo, mas abre a guarda. Entra a direita de novo. Flávio Álvaro vai buscando o melhor momento. Vai tentando passar as pernas na cabeça do Flávio Álvaro, Watson Lira. O Watson Lira tá rezando pra acabar. Tá, tá muito desgastado o Watson Lira. Mas valente demais. Mantendo o combate realmente muito técnico. E resistindo bravamente. Olha aí o Flávio passando ali nas costas, tentando mochilar. Levantou o Watson Lira. Vai pro chão de novo. Menos de um minuto pra acabar. E tome direito em cima do Watson Lira. Na sequência. Pra castigar. Resiste bravamente ainda o Watson Lira. De preguiça não tem nada. 40 segundos. Na visão de novo do Wagner Mercúrio. Você dentro do deságuro curtido de camarote. Esse grande combate. Subiu o quadril ali o Álvaro. Caiu ali esquisito. O Flávio Álvaro vai escapando. Um bagre ensalvoado. O Watson Lira não dá chance. Tenta matar ali na mão direita. Que é por ali que o Flávio Álvaro costuma jogar melhor. 20 segundos. Tá terminando. Vai terminando mais uma super noite. Procura a posição norte-sul. Ali o Flávio Álvaro não dá certo. Ele passa a guarda. Procura de novo. Jogar pra fora. Pra longe da grade o Watson Lira. 10 segundos. Vai terminar Fernando Navarro. 10 segundos. Foi pra conta. Foi pra conta. O Watson Lira não foi espalha. Não dá mais tempo. Olha o pescoço. Não vai dar mais tempo pra nada. Os dois se levantam. Fim de luta! Está na mão dos árbitros. A decisão do último combate da segunda edição do XFC no Brasil. De novo os primeiros momentos do combate pra você rever. Toda a técnica. Toda a raça. O coração dos dois lutadores do hexágono do XFC. E aí, Navarro? Bom, o senhor entende um pouco desse esporte. Eu acho que esses mais de 15 anos aí de jiu-jitsu me deram um pouquinho desse conhecimento. Não tem como a decisão ser diferente a não ser um 30 a 27 ou até mesmo um 30 a 26. Um round pode ter sido 10 a 8 a favor do Flávio Álvaro. Não tem como ter sido uma... Não tem como o resultado ser diferente disso. Vamos aguardar o anúncio oficial. Flávio Álvaro, já ali recebendo os cumprimentos. Adson Lira está ali na grade. Não está legal, está bem cansado. A Cut Woman vai lá conversar. O pessoal vai ver se está tudo bem com ele. Pelo jeito, sim. Está realmente muito cansado, né? Não está conseguindo ficar em pé o Adson Lira. Está com muita dificuldade. O Lutador. O Mercúrio vai lá chamar o Flávio Álvaro. O Adson Lira toma uma água. Para conseguir ficar de pé pelo menos para o anúncio, né? Está realmente muito, muito cansado. Cyrus Fizz, o anúncio final. Ladies and gentlemen, after three hard-fight rounds, we go to the scorecards of our main event. All three judges score in favor. 30, 27, 30, 27 and 30, 28. For your winner by unanimous decision, the legendary Flávio Álvaro. Mais uma vitória de Flávio Álvaro por decisão unânime na luta principal da segunda edição do XFC no Brasil. Fernando Navarro está lá para ouvir o Flávio Álvaro, o moço de Itamon da Serra. Diga, Navarro. Estou aqui com o Flávio Álvaro, o grande vencedor da Super Luta da Noite. Flávio, falar que você lutou bem é chover no molhado, como diz o editado popular. O que mais me chama a atenção nesse combate é uma marca que você tem nova aqui no seu gosto, que você não tinha. Acompanha a sua carreira há bastante tempo. Tem alguém especial que você quer dedicar a essa vitória? Não só essa, como as passadas e as que ainda vão vir. A minha senhora, que Deus a tenha, morreu ano passado, há seis meses. E essa lágrima é para quando eu estiver sorrindo, quando eu estiver feliz, todo mundo saber que lá no fundo tem uma cicatriz bem grande no meu coração, que foi a perda da minha mãe. Mas eu estou forte, estou conseguindo me recuperar. Fiz um grande combate com o Adson, que é um cara turíssimo. Obrigado ao XFC por me apresentear com um cara desse. Eu estou muito feliz com a minha performance hoje. Sei que tenho que treinar mais, mas no final estou satisfeito. Certo, Flávio Álvaro, parabéns. Tenho certeza que aquela negrona que está lá no céu e que você sempre se referiu a ela, está muito feliz. Parabéns. E o Silênio Caetano, é com você. É isso aí, Fernando Navarro. A gente encerra por aqui, lembrando que dia 29 de março, não sei se é nesse sábado, no outro, a gente tem mais XFC ao vivo. MMA é esporte, XFC é aqui na Rede TV e ao vivo. Tchau, tchau.